Como vovó já dizia Quem não tem colírios, óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e não vem resfriar Quem não tem colírios, óculos escuros A serpente está na terra e o problema está no ar Quem não tem colírios, óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírios, óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírios, óculos escuros Tanta coisa no menu que eu nem sei o que comer Quem não tem colírios, óculos escuros José Nilton já dizia, se isso não pode acontecer Quem não tem colírios, óculos escuros Só pra praia bem deserta, só pode nascer Quem não tem colírios, óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírios, óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírios, óculos escuros Só pra praia bem deserta, óculos escuros Quem não tem colírios, óculos escuros Quem não tem colírios, óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírios, óculos escuros Tanta coisa no menu que eu nem sei o que comer Quem não tem colírios, óculos escuros Só pra praia bem deserta, óculos escuros Quem não tem colírios, 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 óculos escuros